Quem as pessoas dizem que eu sou? Essa foi a pergunta que Cristo fez aos discípulos dele. E eu creio que regularmente, periodicamente, nós precisamos retornar a essa pergunta e respondermos para nós mesmos quem Cristo é. Quem nós cremos que Cristo é? Quem você diz que Cristo é? Quem você acredita que Cristo é? Fala pessoal, bom dia. Bom domingo. Hoje é dia de culto, dia de estarmos em comunhão com os irmãos na igreja e vide igreja como a comunhão dos santos, onde lá juntos, em torno da palavra, somos casa de Deus, templo do Espírito Santo, somos igrejas. Vamos para mais um devocional hoje, dia 26, domingo, e os nossos textos vão ser Levíticos capítulo 19, Marcos 8, 11 a 38, Salmos 42, 1 a 11, Provérbios 10, 17. Então, eu creio que essa pergunta que foi feita aos discípulos vai acontecer mais para o finalzinho. Então, a gente está meio que fazendo um caminho inverso. Ela foi feita mais para o finalzinho para os discípulos, mas eu creio que ela não foi feita por acaso. Eu creio que, ao decorrer dessa cena, houve uma construção. Devido a uma agitação que os discípulos estavam tendo por causa de comida, Cristo vai alertá-los a respeito do fermento dos fariseus e de Herodes. Por quê? Iniciando o nosso capítulo, os fariseus vão pedir para que Cristo lhes dê um sinal de que ele é o Messias, de que ele é o Filho de Deus. E Cristo fala assim, olha, não vou. Para esta geração, não vou dar sinal nenhum. Logo em seguida, Cristo vai, então, alertar os discípulos. Olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. E aí os discípulos, eles confundem, eles ficam confusos com essa afirmação de Cristo e eles confundem isso com comida. A agitação deles começa com a questão de comida. E Cristo vai exortá-los, dizendo para eles, olha, por que o coração de vocês continua duro? Vocês viram como eu multipliquei o pão para as pessoas? Eu multipliquei duas vezes. Em certo caso, eram cinco pães e em outro caso eram sete pães. Vocês não se lembram disso. E isso faz com que a gente consiga olhar um gancho, fazer um gancho com Levíticos 19, 4, 4 e 5, melhor dizendo. Deixa eu ler para vocês. Levíticos 19, 4 e 5. Não depositem sua confiança em ídolos, nem façam para si imagens de metal representando deuses. Eu sou o Senhor teu Deus. Versículo 5. Quando sacrificarem uma oferta de paz ao Senhor, apresentem-na de forma apropriada para que sejam aceitos. Eu costumo dizer o seguinte, as religiões pagãs e principalmente nas religiões de hoje, também, essas religiões de matriz africana. Você vai notar que o sacrifício é dado para que o ídolo, para que o espírito, seja o que for, eles possam se alimentar. Note que aqui, com o Deus de Israel, o nosso Deus, a coisa é diferente. Ainda que o sacrifício seja oferecido para que tenhamos paz com Deus, nesse momento, estou falando de Levíticos. Ainda que o sacrifício seja oferecido para que tenhamos paz com Deus, o nosso Deus ordena que nós comamos esse sacrifício. Se você olhar para toda a ritualística do sacrifício, você vai notar que a pessoa não poderia oferecer um sacrifício de qualquer jeito. Não poderia pegar um animal ali que foi atacado por outro animal e oferecer. Não poderia pegar um animal manco e oferecer. Ela tinha que pegar um animal que estava em perfeitas condições e sacrificar aquilo. Mas, esse sacrifício, o que é interessante nesse sacrifício de paz, para ter paz com Deus, é que Deus utiliza o sacrifício que você cuidou, que você observou o crescimento daquele animal, você trouxe aquele animal junto com você por anos. No momento que você sacrifica aquele animal, Deus vai dar a seguinte ordem. E aí você pega o contraste com os discípulos preocupados com comida. Preocupado com comida. E Cristo multiplicando pães. Percebe quando a gente volta nessa pergunta, quem é Cristo? Quem as pessoas dizem que Cristo é? Quem eu digo que Cristo é? Hoje, é muito comum no meio evangélico, no meio evangélico gospel, essa questão de você ter que dar um sacrifício para Deus sempre. Sempre você está tendo que sacrificar algo. Dinheiro, casa, carro e essas invencionistas mirabolantes. E é interessante que a desculpa é sempre assim, que você tem que dar para que Deus te abençoe. E aqui nós vemos que não. Aqui, por todo o andar de Cristo, por todo o proceder de Cristo, e por tudo aquilo que está escrito no Velho Testamento, Deus é um Deus que cuida de nós. Ele supre as nossas necessidades. Cristo, então, estava multiplicando os pães. Eles não precisavam se preocupar com comida. E ainda assim, parece que eles estavam sempre preocupados com o sinal, preocupados com a comida. Por isso, Cristo vai alertar eles a respeito do fermento dos fariseus e de Herodes. Porque os fariseus haviam acabado de pedir um sinal para Cristo. E, geralmente, a gente trata a religião dessa forma. A gente quer sempre que Deus nos dê um sinal. Me dá um sinal, Senhor. Me dá um sinal disso. Me dá um sinal daquilo. Prova que eu tenho que fazer isso. Prova que eu tenho que agir daquela forma. Ao invés de nós confiarmos, entrarmos totalmente na fé, confiarmos que o Senhor, Ele vai cuidar de nós. E a representação aqui do fermento é bem fácil da gente entender. Fermento é algo que leveda a massa, que faz com que a coisa cresça. E o fermento você vai, então, poder comparar com uma ideia, com uma heresia. Porque se você não toma cuidado com algumas heresias que estão sendo pregadas hoje, com algumas ideias, isso toma a sua mente e isso cresce. Como a teologia da prosperidade que eu estava falando agora. Isso é um fermento que entra na sua cabeça. Essa teologia da prosperidade, ela pode levedar, ela pode crescer, ela pode tomar uma proporção que não seja boa para as nossas vidas. E aí é muito interessante porque logo depois Pedro vai ter a revelação do Espírito de Deus, aonde ele vai responder Tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Senhor é o Cristo, o ungido. Cristo, a palavra Cristo quer dizer ungido. Então, Pedro, por meio do Espírito Santo tem uma revelação. Em outros evangelhos, nós vamos ver que Cristo vai dizer assim, olha, Pedro, não foste nem carne, nem sangue que te revelaste isso, senão o próprio Pai que estás no céu que revelou isso para você. Então, é uma revelação do Espírito de Deus agora em Pedro. Porém, quando Cristo começa a falar de morte, da obra que ele iria trazer através da cruz, para Pedro, parece não ser muito legal, parece não ser muito bom, muito aceitável, pô, morte, perda, fracasso, a gente está sempre ligando essas situações ao fracasso, né? Geralmente, você não vai ligar morte a sucesso, morte a bem-estar, você vai ligar morte a fracasso. é como se Pedro dissesse assim, Senhor, mas o Senhor vai fracassar, o Senhor vai perder toda a obra, tudo que nós estamos construindo aqui, o Senhor vai jogar no lixo e aí Pedro meio que começa a repreender Cristo e é onde Cristo vira para Pedro e, na verdade, ali ele repreende Satanás, ele repreende Pedro, mas repreende Satanás, então ele fala assim, sai de reto Satanás, porque você não fala das coisas que vêm do alto, você só fala de coisas terrenas. Note que isso demonstra toda a preocupação que os discípulos tinham com comida, que os fariseus tinham com sinais e maravilhas, olha, me prova isso, então são coisas terrenas, carnais, e Cristo ele simplesmente ele continua a desenvolver a ideia dizendo o seguinte, olha, que aquele que tenta ganhar a sua própria vida, ou seja, aquele que tenta salvar a sua vida por esforço próprio, esforço do mundo, através das suas próprias forças, através da religião ou da religiosidade, todos aqueles que tentam salvar a sua própria vida, esse vai perder, mas aqueles que entregam a vida pela causa do Evangelho, aqueles que entendem que Cristo é o Senhor, aqueles que entregam a sua vida ao Senhor, esses vão encontrar a sua vida, esses encontrarão a salvação, encontrarão a remissão, e às vezes a vida ela não vai nos dar coisas boas, alguns apóstolos, alguns santos, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, parece que não tiveram uma vida de prosperidade, contrariando tudo aquilo que a teologia da prosperidade, que a teologia do bem-estar traz para nós, esses apóstolos, esses discípulos, esses santos do Velho e do Novo Testamento, eles não, assim como o Cristo está dizendo aqui, eles não se importaram, não tentaram ganhar a vida deles, e a vida, assim como o Gênesis disse, a vida lhe deu cardos e abrolhos, lhe deu espinhos, a vida às vezes nos dá espinhos, mas nós podemos ter a certeza da vida eterna, que se entregamos a nossa vida a Cristo, nós teremos a certeza da vida eterna, nós encontraremos a nossa vida, vida em abundância, não necessariamente é vida de bens materiais, você pode sim ter bens materiais, você pode sim ter dinheiro e outras coisas, mas vida em abundância não se resume a isso, a vida em abundância que Cristo nos promete é a certeza da salvação, é a paz que só Cristo nos dá, esse sacrifício de paz que nos sustenta, que nos provém. Vamos terminar com salmos e provérbios então? Salmos 42 de 1 a 11 Como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus, tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo, onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatida, homem-alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo. Meu Salvador é meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti. Desde o distante monte, irmão, onde nasce o Jordão, desde a terra do monte Mizar, ouço o tumulto do mar revolto. enquanto suas ondas e correntezas passam por mim durante o dia, porém o Senhor me derrama o seu amor e à noite entou os seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá a vida. Clamo, ó Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que tenho de andar entristecido ou oprimido por meus inimigos? os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo, onde está o seu Deus? Por que você está tão abatida a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Provérbios 10, 17 Quem aceita disciplina está no caminho da vida, mas o que o despreza, a repreensão, se desvia dele. Deus nos abençoe, um ótimo domingo e tenha uma ótima semana.